Oi gente, hoje a gente vai brincar um pouquinho com a forma do coração, tá? Aproveitar aí que tem dia dos namorados chegando, então nós vamos brincar um pouquinho com o coração e colorido. Então vamos lá, ó, primeira coisa, eu vou usar laranja e pink, laranja, pink e vermelho, tá? São as cores que eu vou usar, já separei aqui o lápis de cor aquarelável. Pra poder fazer esse trabalho, tá? É bem simples. Eu já dei uma riscada aqui, vou riscar agora de novo pra vocês verem, tá? A forma do coração, ela é bem simples, ó. Um lado, se você tiver dificuldade, uma dica é virar, tá? E fazer o outro lado. Pra quem não tem facilidade de desenhar, a proporção fica melhor quando você vira e enxerga daqui, tá bom? Então aqui, só vou dar um, mais ou menos uma... Ó, é um trabalho bem leve e jovial, então a gente não vai ficar fazendo nada com régua, tá? Coisa bem... Tranquila mesmo, tá bom? Então esse aqui eu fiz, a minha ideia é fazer laranja aqui e pink aqui. Aqui eu vou fazer o contrário, né? Deixa eu ver... Não, aqui, aqui eu vou fazer vermelho, fazer o coração vermelho e não rosa. Então, vamos lá. Ó, eu tô colocando com lápis aquarela. Tinha até um grafite aqui embaixo, mas ok. Tá? Daí, se eu quiser, eu coloco um outro quadrado aqui por fora. A gente pode fazer no pink que a gente fez o coração daqui. Tá vendo? Você vai inventando. Se você quiser trocar as cores, faz do jeito que você achar melhor. Não precisa ser retinho. Isso aqui pode ter uma... Tá uma brincadeira isso aqui, pessoal. Pra se divertir, né? Pra se estressar, não. Agora aqui, ó, eu posso traçar com o pink. Aí, eu posso pintar dentro dele ou laranja ou pink. E a parte de fora, a gente pode fazer uma brincadeira. Aqui eu posso pôr uma barrinha de outra cor. Tá vendo? É uma brincadeira. Você começa a fazer, vai tendo ideia. E aí, nesse último, vamos ver. A gente fez um... Vamos fazer o coração laranja. E aí, a gente pode colocar aqui o vermelho por fora. Eu tinha aqui, ó, traçado, vou apagar esse grafite. Porque como ele vai ficar, vou fazer aqui diferente. Nesse aqui, vou fazer aqui. Vou deixar o coração meio que saindo fora. Mas eu vou fazer também uma outra linha aqui. Você vê que você vai jogando e vai brincando. Vai ficando legal. E aí, o meio, você deixa se você quiser escrever alguma coisa. Enfim, esse é o processo criativo que a gente usa pra fazer cartão. Usava, né? Na época que eu fazia cartão pra... Pra as empresas de papelaria. Então, a gente usa muito esse processo assim criativo. De que você comece. Na verdade, o que acontece? Eu tinha que fazer. Vai. Doze cartões. Vinte e quatro cartões. Então, chega uma hora. A ideia vai. Por mais você queira, né? Ela começa a esgotar. Mas, com o passar do tempo, você aprende a criar, apesar da quantidade. Você vai inventando. Você vai fazendo e vai inventando. Essa que é a grande facada do negócio. Então, vamos lá. Eu vou brincar bastante com cor aqui. Eu tô pegando um rosa com um pouquinho de laranja. Vamos lá. Limpar aqui a minha paleta, que tava suja. Então, eu vou pegar esse rosa aqui. Insiste em ficar arrochado. Eu vou colocar um pouco do vermelho alaranjado. Pra dar um tom um pouco mais de pink. No meu... Nesse coração aqui. Então, esse aqui, não vou molhar. Ó, que bonito. Eu tô misturando duas cores aqui dentro do coração. Como ele é um rosa mais azulado. E eu dei uma esquentada com o vermelho. E aquele vermelho alaranjado. Pessoal, eu peguei um pincel redondo. Número 6 da Cotman. Agora, eu vou vir com um pouco mais de vermelho. Eu acho super bonita essa... Essa mancha, né? Colorida que fica. Espero que dê pra ver no vídeo. Que realmente fica um coração e tanto. E aí, ó. Você aprendendo a fazer esse aqui. Você pode fazer recortado. Né? Abrir uma janelinha. O que que é, né? Assim, abrir uma janelinha. Abrir uma janelinha e cortar aqui, ó. Por exemplo, e deixar vazado. Daí, você vai que vai inventando. Fiz esse primeiro aqui. Olha, eu acho legal fazer um grafismo aqui fora. Por exemplo... Isso. Acho que fica legal. Aí, você vai... Criando. Isso aqui eu fiz, ó. Papel tá seco. Pincel seco. Tá? Bora fazer o fundo. Eu vou fazer esse fundo aqui. Num alaranjado. Um tom mais claro. Fundo bem bonito. Pode manchar isso aqui. Pense que é um trabalho... Seu, que você vai apresentar quem você ama. Então, o que ele tem que ter? Intensidade. Na cor. Né? Intensidade no desenho. Tá vendo? Pode deixar os branquinhos. Eu acho que fica charmoso. Tá vendo? Não tô me preocupando muito com mancha, não mancha. Porque, na verdade, o trabalho é bem relaxado mesmo. Tá bom? Então, a gente já fez um. Ó. Pessoal, eu posso deixar já... Um jeito, isso aqui. Do jeito que eu quero. Isso é uma linguagem bem... De cartão, né? Papel de presente. Tem muita essa linguagem... Relaxa aqui. Pronto. Já fizemos um. Agora, vamos fazer esse aqui. Esse aqui, eu quero fazer ele rosa fora. Começar pela parte de fora. Olha, vem uma mancha aqui. Não sei dessa cor. Vamos ver se a gente rapidinho... Ah. Consegue. Trocar. Deixar a cor mais intensa. Senão, fica muito morto. Aí, sai da proposta que eu tô falando... De fazer um... Uma coisa intensa, né? De verdade, você pode fazer... Esse jogo, assim, de... Num cartão. Com flor. Fica super bonito. Escolha formas... Simples... Pra trabalhar. E... Brinca com a cor. Com as cores. Né? Eu tô deixando de... Bem manchadinho de propósito. Ó, lembrando que enquanto tá molhado... A tinta se espalha... Bem... Tranquilamente. E não marca. Apesar que eu não tô ligando... Caso vá marcar. Mas... Se alguém se incomodar... Já sabe. Daí você... Vai surgindo, assim, os acidentes. Você... Pode... Gostar, né? Que nem eu. Tô curtindo aqui, ó. Essa... Mancha toda. Tá vendo? Ó. Isso aqui é um papel... Um papel... Um papel ash... Então, ele... Aguenta... Essa... Essa história aqui de... Que eu tô fazendo de molha... Seca... Molha... Seca... Tá vendo? Não é todo papel que... Aguenta ficar sendo... É... Reumedecido, né? Remolhado. Eu só... Curti essa coisa aqui de ter uma... Uma aurazinho mais forte. E aí, pra isso... Essas áreas assim... Que tão um pouquinho mais secas... Ó. Eu venho com o pincel só com água... Bem pouquinho... E coloco... Aqui, ó. Pra haver uma diluição. Eu vou deixar aqui dentro... É... Branco. Quem quiser... Pinta... Faz colorido... Mas acho legal assim... Por quê? Porque se você quiser escrever alguma coisa dentro... Você tem espaço. Na verdade, ó, pessoal... Cada coração desse que eu tô fazendo... Ele pode ser um cartão separado. Tá? Então, ó... Fizemos esse aqui... Vamos passar pra esse aqui... Aí, aqui sim... Vou fazer... A inversão, né? Vou pintar ele dentro... Num tom... Alaranjado... Porque o... O vermelho... Apesar dele ser uma cor quente... Existe um vermelho... Que é mais... Pro amarelo... Né? Mais... Alaranjado... Um vermelho que contém amarelo... E um vermelho que é mais... Azulado... Mais frio... Né? Porque ele vai mais pro lado... Do... Violeta na paleta... Então, ele é um pouquinho mais frio... Porque ele tem um pouco de azul... Ó, ó... Que cor linda! Adoro essa cor... A cor do Monsigny... Leão... Ó... Aí, eu quero um pouquinho... Manchadinho... Aproveitar que tá... Molhado... Aí... Ele... Ele cria uma... Uma mancha bonita... Cria uma mancha bem... Legal de ver... Ó... Parece até que tá... Aveludado... E aqui fora... Eu posso colocar... Um pouco do... Aliás... Eu vou... Antes de mais nada... Quer saber? Vou... Vou pintar inteiro, pessoal... Adorei essa cor... Acho que vai ficar mais legal... De verdade, tô mostrando... Bem assim... O processo... Criativo... De uma produção gráfica... Na verdade... É bem assim... O meu, né? Porque... As pessoas... Funcionam diferente... Eu gosto muito sim... Eu tenho algo... Que eu... Deixo... Mais ou menos... Encaminhado... Mas eu não... Se... De repente... No meio do processo... Eu quiser fazer algo... Criar algo... Uma ideia... Uma ideia diferente... Que não comprometa... Eu faço... Tá? Meu... Essa mancha aqui... Eu vou adicionar um pouquinho mais de tinta... Eu gosto também muito... Nesse tipo de trabalho... A coisa do... Lápis de cor, né? Que ele expressa também... Essa coisa... Jovial... E aqui a gente tá fazendo o coração... Que é um tema bem... Bem jovial... De verdade... Você pode usar isso pra várias coisas... Né? Mãe... Pai... Dia das mães... Dia dos pais... Dia dos namorados... Você sempre vai... Oferecer... Pra quem você ama... Então... O coração... Ele cai bem... Né? Olha que cor linda... Nossa... Adorei... Bom... Vamos lá... Agora... Pra esse aqui... Eu posso... Acho que eu vou fazer nesse tom... Isso... Nesse tom aqui de... De vermelho alaranjado... Vamos fazer nesse mesmo... Estilinho aqui... Do... Do... Do pincel... Mais seco... Ou seja... Né? Deixando alguma textura... Branca... Agora... Eu vou pegar o pincel mais fininho... Aqui embaixo... A gente pode fazer... Outra brincadeira daquela... Só que eu vou passar... O pincel com água... Pra criar esse efeito aqui... No lápis... Passa o lápis... Uma folha que já foi molhada... Ele dá uma textura... Diferente... Olha a diferença aqui... Ó pessoal... Uma dica super importante agora... Tá? Nunca... Jamais... Colocar o seu pincel de aquarela... Dentro de um pote com água... Ou... Molhar a ponta... Dele com água... Tá? Não faz isso... Porque... Como é feito com... Como é queimadeira... Isso pode... Realmente estragar... O seu lápis aquarela... Então... Se você quiser... Qualquer... Efeito... De... De... Molhado... Na... No lápis aquarela... É no papel... Tá? Nunca molha... Nunca... 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 O próximo... Mole... A madeira do seu... É... Lápis... É... Realmente... Estraga... Eu tenho essa experiência... E é... Muito desagradável... Tá? Então... Eu tô fazendo aqui... Ó... Um reforço... Então... Ó pessoal... Eu tô agora... Finalizando... Né? O desenho... Dando um acabamento... Nessa arte de coração... Com o lápis aquarela... Legal... Porque... Os tons... Da tinta... E da... E as cores do lápis... Elas são muito similares... Quando não são exatamente as mesmas, né? Ó... Tá? Arrumei aqui... Arrumei entre aspas... Aqui... Não é arrumar... É... Eu tô... De verdade... Criando... Uma arte que... Me agrada... Né? Agora... Vamos lá... Aqui... Esse aqui é um pouquinho mais claro... Eu tô passando aqui no contorno desse... Esse coração... Acho que fica super bonito... Você pode inventar... O que... Te der... Vontade... Lembra que isso aqui... É um trabalho pra você se divertir... Não é pra se estressar... Ó... Não gosto de ririnha... Contínua... Então eu não faço... Eu acho que fica mais harmônico... Quando você... Simplesmente... Ó... Né? Lança num... Num pedaço... A diferença... Né? De... Quando você trata... Quando você não trata... Pera lá... Aqui... Tá? Hum... Mesma coisa... Esse é um trabalho assim... Muito... Gestual... Eu acho... Sabe? Implica muito em... Num desenho... Num gesto... Essa... Que é a manha dele... Tá? Aí... Aqui... Comecei a escrever com... Grafite... Vou apagar... Bem... Devagarzinho... Aqui... E... A gente pode escrever... Ou com um lápis de cor... Ou... Com uma... Canetinha preta... Dessas que... Vendem em qualquer papelaria... Ah... Esses... Grafismos... Eles... Fazem diferença... Meu modo de ver... Né? Então... Vamos lá... Ó... Aqui... Eu tô com a... Com a canetinha preta... É uma caneta preta... 03... Se encontra em qualquer papelaria... E... Eu posso... Fazer... Uma sequência de love use... Eu trabalhei bastante com isso... Então... Já tenho assim... Algumas ideias... Meio... Formatadas... Evita deixar... Tudo igualzinho... Né? Uma coisa embaixo da outra... Muito igual... Então... O que que eu faço? Começo com... You... Love... Olha lá... Olha que legal... Né? E aí... Você pode... Olha lá... Colocar aqui... Um... Te amo... Love you... Aqui... Love... You... Love... You... Invente... Faça... O que der... Na telha... O que der... Vontade... Tá bom? Essa é... É... A minha sugestão... Para cartão... Ou dia das mães... Dia dos namorados... Ou simplesmente... Um... Um... Dia do aniversário... Da pessoa que você quer presentear... A pessoa que você ama... Então... É uma forma agradável... Uma forma gentil... Né? De você... Presente... De você presentear... Isso daqui só... Num quadrinho... Olha... Vou só acertar aqui... Num quadrinho... Já... Você pode moldurar... Também... Já é uma coisa super legal... Você faz com... É... Lápis aquarela... Tá? Canetinha... Tinta aquarela... Pincel... Espero que vocês tenham curtido... Se vocês curtiram... Deixa seu like... Se inscrevam no... No meu canal... É super importante... Pra... Pra mim isso... Se você quiser ser notificado... Dos próximos vídeos... Clica no sininho... Tá? Se tiver sugestão... Novas ideias... Se tiver dúvidas... É... Ou comentários... Deixa aqui na página... Que eu vou ter o maior prazer... De responder... Tá bom? Até o próximo vídeo... E... Super obrigada... Pela atenção...